MC é um acrônimo de mestre de cerimônias no Brasil. Os MCs ganharam muita popularidade nos últimos anos e normalmente estão incluídos no gênero musical, hip-hop e funk, sendo que atualmente a maioria dos MCs estão envolvidos no funk. Os MCs normalmente escrevem as suas letras e as comunicam ao público em rap. Dependendo do gênero musical adotado, hip-hop ou funk, o estilo de atuação do MC vai ser muito diferente. Mas como é a caminhada do MC que está começando? Quais suas dificuldades? Seus objetivos? São perguntas que vamos saber pelo olhar de um próprio MC. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Quem Vê Close, Não Vê Corre MC Naldinho JS Arnaldo Fernandes, atualmente com 24 anos, começou na música com 13, 14 anos de idade. O funk sempre esteve presente na sua vida. No começo rolava muito funk proibidão, como Felipe Boladão, Duda do Marapé e Zóio de Gato, que era da nossa quebrada, Grajaú, e entre outros. Logo após essa leva de funk proibidão, veio o famoso funk ostentação, que MCs falavam sobre tudo que um moleque de periferia cobiçava. E foi nessa que ele se aventurou, começou a escrever e gravar com um primo meu, que fazia dupla comigo, MC Dinho do Sul. Gravamos algumas músicas, mas nossa dupla teve pouco tempo de duração. Após isso, começou a gravar música e solo. Só marcha pra cima dos robôs, e os Robocop não nos pega. Saca dos esquiapos, retrovisou, só pra roletar na favela. Sonhou de me... Então começou a consumir muito rap, e acabou deixando o funk de lado, vi escrevendo mais rap. Hoje em dia não faço funk, tenho me sentido mais à vontade no trap e em uma nova vertente do rap, um trap chamado Drio. Tenho algumas músicas disponíveis no canal do Celo, que vem em legado, que sempre me deu um suporte na minha carreira e que sou extremamente grato. Convido vocês a conhecer o canal e apreciar os conteúdo que tem por lá. Só marcha pra cima dos robôs, e os Robocop não nos pega. Saca dos esquiapos, retrovisou, só pra roletar na favela. Sonhou de men... Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.